Glória a Deus. Boa noite. Vamos continuar louvando o nosso Deus. Noite de talentos. Talentos que tem que ser primeiramente para a honra e glória do nosso Deus. Noite de talentos. Onde ouça a tua voz. Fala de tua justiça. Pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça. Fala do amor do Pai. O que nos traz. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça. Fala do amor do Pai. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como a neve, aceitos como a neve, aceitos como a neve. Nada além do sangue, nada, nada além do sangue de Jesus Eu sou livre, livre, livre Eu sou livre, obrigado Eu sou livre, nada além Nada além do sangue, nada, nada além do sangue de Jesus Ou algo mais que a neve Algo mais que a neve Algo mais que a neve Se este sangue lavado Mais algo que a neve Mais uma vez Algo mais que a neve Algo mais que a neve Se este sangue lavado Algo mais que a neve Serei livre Eu sou livre Obrigado Senhor Eu sou livre Nada além Nada além do sangue, nada, nada além do sangue de Jesus Nada além do sangue, nada, nada além do sangue de Jesus Eu sou livre 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 Nada além do sangue, nada, nada além do sangue de Jesus Eu sou livre A gente agradece a oportunidade A gente está representando a nossa igreja aqui Igreja Batista Quintanilha Muito obrigado A gente agradece muito Nós é que agradecemos a presença da Igreja Batista Quintanilha Na pessoa dessa equipe que chegou aqui Já pedindo desculpas por todos os contratempos E levem um abraço Para o pastor Wellington Amém? Queridos, estamos chegando ao final A gente está representando a Igreja Batista Quintanilha 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 A gente está representando a Igreja Batista Quintanilha